Olá querida, sentiram minha falta? Não sei, eu tô gravando no caso da minha mãe porque a iluminação é um pouco melhor Porque a luz do meu quarto é amarela e é horrível, então hoje eu trouxe essa maquiagem pra vocês Que é uma maquiagem de inspiração ao Brasil, nas Olimpíadas de Londres Eu não sei se acabou, porque eu não vejo esses negócios, eu não sou muito bom dizer esse negócio Mas se acabou ou não, não sei Agora é inspiração às Olimpíadas de Londres, tá? E... Ai droga gente, espelho, não quero ficar quieta, tô parando do meu caderno Então eu já apliquei a sombra cremosa e é usando sombras molhadas, você pode usar no dia a dia, tirando o danhador Suavizando um pouco mais as cores, tá? E é isso, com a boca um pouco mais vibrante, espero muito que vocês tenham gostado Então acompanha o tutorial Vamos lá, eu já apliquei a base de sombra, mas eu vou aplicar mais um pouquinho Que talvez secou Apliquei a base de sombra Agora eu vou vir com o lápis preto e já vou logo aplicando No meu... No meu... Pronto, ao meu... Ó, vai ficar um pouco borrado aqui, mas eu quero esse borrado pra esfumar sal, pra ficar um pouco mais... Vou aplicar aqui Pronto, apliquei Agora, como eu já apliquei a sombra, eu vou vim com o pincel minúsculo assim E eu vou vim com essa cor de sombra, esse é o quarteto número 5 da Fenza, tá? Enfim, essa cor de sombra que eu vou usar, esse amarelo do meu conto externo, do meu olho E eu vou umedecer esse pincel Ele é de estética, ruim é por causa disso Porque... É... Pincel de estética naturais é muito melhor pra pegar esse tipo de sombra E sobre essa... Porque pincel de estética não pega muito bem Por isso que eu vou umedecer Fica melhor pra pegar É um amarelo super lindo, gente Muito lindo Ó como é que fica mais viva E eu vou aplicar bem no meu conto externo do olho, gente Ó, em cima e embaixo Ó, no conto externo Do olho Porque eu vou usar 4 tipos de sombra da minha pálpebra, não é o meu? Então eu quero que deixe espaço pra essas 4 Não sei se dá pra ver as 4 aí no vídeo Se a iluminação estiver um pouco ruim é que eu tô gravando de noite, então De ouro Um... Um pouquinho Apliquei, pronto Esse é o primeiro passo Segundo passo, eu vou vir com um outro pincel de estética Os dois de estética de estética Por causa disso não dá pra pegar muito bem a sombra Então eu molho o pincel Tá? Umidência mesmo E eu vou aplicar essa sombra aqui Que é um verde mega lindo também Que ele tem um fundo de dourado E eu vou aplicar essa sombra Quando ela fica molhada, ela fica magnífica Ela é linda de paixão Fica aí tipo uma sombra em creme, ó Dá pra ver Pra estudar, né? Tipo uma sombra em creme Ah, fica linda Linda de duplo Eu vou aplicar Segundo terço Esfumando assim, ó Tipo subindo um pouco Sabe? E o bom de sombra molhada É que não precisa usar uma base de sombra branca Mas se você quiser Fica até um pouco melhor Tá? Mas eu esqueci de passar nesse olho Agora eu já fiz E eu não quero tirar Ó, lindo que fica Já até eu já esfumei É... Agora Ai meu Deus Agora eu vou vir com o pincel assim É... Já ali na trás É de pálpebra E eu vou me descer aí um pouco assim Com água mesmo Que eu tô me descendo, tá gente? E eu vou pegar o azul mais lindo Da face da terra Tô brincando Eu sou muito exagerada É... Mas... É lindo Lindo de paixão E eu vou aplicar bem no meu centro aqui do olho, tá? Mesclando com a verde Que eu acabei de usar Não bota muito no final não Senão, ó Vai ficar sem espaço Tá? Ok Esqueci de um detalhe muito importante, tá? Terrível Esse detalhe Que eu esqueci Era marcar o côncavo de marrom Não dá pra ver muito bem Mas era marcar o côncavo de marrom E eu esqueci que eu sou muito idiota, né? Mas enfim Aqui Apliquei Mesclei assim com o dedo Suavizei um pouco E pronto Agora eu vou vir com o pincel chanfrado assim mesmo Ele tava molhado Por isso que tá dessa forma E eu vou me descer também Mais um pouco Bem pouquinho E eu vou aplicar essa sombra linda também Que é um azul magnífico Perfeito esse azul Muito bom Vou utilizar Essa sombra azul Que, ó Então Paravilhoso Aí você já esfuma, né? Que é um pincel de plantas naturais E dá pra esfumar Aí eu pego Esse é o gordinho E só esfumam todas 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 E eu vou na mão mesmo E pego e bonito E esfumo Todas Espero que dê pra ver, gente Sério Espero mesmo Que dê pra ver Eu pego as duas E vou esfumar Prontinho Prontinho Tá, gente? Aqui Assim Agora eu vou iluminar a sobrancelha Porque esse é o maiorzinho E eu vou iluminar Com essa cor Branca Que eu não uso muito tempo Esse branco aqui Que tá acabando Que eu tenho pena de usar, né? Porque ele tá acabando E eu ilumino a sobrancelha Ele tem um brilho Tá Como é uma maquiagem Pra noite Você usa com brilho Mas se for pro dia Você usa Óbvio que brilho, né? Porque se for pro dia A gente usa lápis branco Se for pro dia Não usa o delineador Tá? E sua vida um pouco Esfunda mais um pouco Pra ficar mais fácil possível Ok? E agora eu vou aplicar Essa sombra rosinha Que tá acabando também Só um pouco dela E eu vou iluminar Aqui, ó E eu trago pra cá Pra pra Pronto Agora eu vou partir Pra parte de baixo, né? O pincelzinho Aquele que eu usei no início Eu vou limpar ele Na minha mão mesmo Eu vou pegar Aqui a sombra verde Eu vou aplicar Bem aqui Desfumando mesmo Com a sombra Eu vou Me descer mais Do pincel Porque Eu quero que seja Rápido, gente Esse tutorial Mas com certeza Não vai ser Porque a Juliana Que tá fazendo, né? E a Juliana Muito lera E eu vou Lá Com a outra Ó Aí eu vou vir Com que tá O chão Tá de luzinho Piquinho Assim E vou me descer também Aí eu vou pegar A sombra Do claro O quilômetro Magnífico Passa Eu fico Aqui Meio escano Também Eu acho Gente Não sei Mas eu acho Que o próximo vídeo Vai ser Como fazer Minhas linhas Ou mostrar Minhas linhas Eu pego Outro pincel Minha folhinha Me desço E pego o azul Mais escuro Que você tiver Não Não mais escuro Que você tiver Mas vibrante Com o escuro Ao mesmo tempo Vou misturar Agora eu pego E misturo Aqui A parte de cima Que é a parte de cima Mais escura Assim Pronto Agora eu vou delinhar Eu misturo Assim Eu Drelhador líquido Vou usar mesmo Drelhador líquido Porque Porque eu gosto Eu vou Drelhador líquido Oh Drelhador líquido Claro que os dois lados Não ficam Perfeitamente iguais Né gente É Inconsível Fazer os dois lados Iguais Mas eu tentei fazer Né Legal Parabéns Ó Fiz A minha dor E agora Só passar o rímel Ó Aqui gente Tem o banheiro No quarto dos meus pais Então A luz tá Amarela E a luz do quarto Dos meus pais São É É O branco Então Fica meio Confusado Né Mas eu aposto Que dá pra ver Pronto? Pronto? Esse é o look Essa é a mensagem Agora Eu vou Falar O blush Que eu usei O blush Que eu usei Que eu uso Como espelho Foi esse Aqui Esse Moka Pink Que eu uso Como espelho Admito Tá Esse blush Moka Pink Boto mesmo Como espelho E o batom que eu usei Tá O blush Batom Que eu estava Em cima Que é esse aqui Da Tangle Então Será E ele é muito lindo Dura bastante Gente E é isso Gente Essa é a maquiagem Espero muito Que vocês tenham gostado Tá vendo Espero que dê pra ver Eu E é isso Clica em gostei Se inscreve aqui em cima Clica em gostei Bem aqui Eu acho que é aqui Isso Eu acho que é aqui mesmo E Um grande beijo Ficou Deus E até a próxima Qualquer dúvida Visitem o meu blog Se vocês estão assistindo Pelo blog Visite Lá Ou Em qualquer lugar Enfim Estou falando besteira E Beijo Tchau Tchau